Música Olha, baratinho, pega! Ser jornalista requer muito mais do que você pegar uma câmera, tirar uma foto e escrever o que foi que aconteceu lá resumidamente e espalhar por aí na internet ou em qualquer outro lugar. É aquela coisa, quando você está recém-formado, que você não está empregado, muita coisa vai passando pela cabeça. Desistir, vender o meu trabalho por um preço muito baixo, que vai fazer com que tanto a pessoa que está me contratando no momento me desvalorize como a próxima. E não é porque você é recém-formado que você tem que vender o seu trabalho desse jeito, por um preço muito baixo. Você tem que querer tudo dentro do jornalismo, você tem que se esforçar o máximo, você tem que vender o seu trabalho pelo preço que você sabe que ele vale, o preço da competência que você tem. Se for desse jeito, dá para viver no jornalismo, você trabalha muito, você vive cansado às vezes, ai, não tenho tempo e tal. Ser jornalista requer que você tenha uma visão diferente das coisas, que você só aprende durante o exercício da profissão. Nem na faculdade você aprende isso, porque é algo prático, é algo que você está lá, está vendo, está vivendo. Então, ser jornalista requer que você tenha, além de tudo, um pensamento estratégico. Tudo vira notícia porque a sociedade tem um pensamento muito grande, muito diferente. A sociedade é heterogênea, é uma mistura de pensamento, de raça, de religião, de tudo. Tem que ter muito esforço, de corpo moral ninguém consegue nada não nessa área, de jeito nenhum. Nunca vai deixar de ter o que ser dito e quem queira saber o que foi dito. Então, se for desse jeito, eu vou deixar de ter o que ser dito.